Vim aqui no mercado, numa sessão de produtos dietes, para entender no rótulo se realmente eles estão 100% sem açúcar, se eles são seguros para que nós possamos consumir. Eu comecei aqui por essa bolacha, um wafer, limão, zero adição de açúcar. Mas nos rótulos o açúcar não vem somente discriminado com o nome açúcar, ele tem vários outros nomes. E aqui eu vou mostrar para vocês uma coisa muito assustadora, tá? Vou ensinar primeiro para vocês uma coisa bem legal sobre como ler um rótulo. O primeiro ingrediente aqui, que é a gordura vegetal, ela é um ingrediente com maior quantidade. Ele é de ordem maior ou menor. Então, primeiro é a gordura vegetal, o segundo ingrediente que mais tem é a farinha de trigo, o terceiro ingrediente é açúcar. Uma autodextrina é açúcar. Olha que interessante esse produto. Além de, claro, todos aqueles nomes bem estranhos, que a gente não consegue nem pronunciar, que são produtos muito industrializados, que deixam esse produto aqui, essa bolacha, no caso, nada saudável para o nosso consumo. Então, eu não indicaria e não consumiria esse tipo de produto, sendo um produto confiável para tudo ali na minha prateleira.